Olá, aqui é o Bruno Castelão e hoje eu vou compartilhar com você 5 dicas essenciais das pessoas de sucesso. A primeira dica para quem quer ter sucesso na vida, em tudo, é você ter um objetivo definido. É você definir algo para tudo o que você for fazer. Se você escolher não fazer nada, perambular pela vida, vagar pela vida, é um objetivo. Não fazer nada é um objetivo. Então perceba que você escolheu isso e se pergunte, o que você vem escolhendo está te ajudando, está te servindo? Quando você não tem nada específico, quando você não define nada para alcançar, tem muitas pessoas que definem. E o que acontece? Você se depara muitas vezes ajudando essas pessoas a atingir o objetivo delas. E quando isso acontece, você pode se sentir alguém prejudicado, ou que alguém, um terceiro, tirou proveito de você, pode culpar uma outra pessoa. Ou você deve perceber que foi você quem escolheu esse caminho e, ao fazer isso, criou seus resultados. E tudo o que vem obtendo na sua vida. Então, não tem ninguém mais para ser responsabilizado pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. Então você tem que ficar consciente das escolhas que você vem fazendo na sua vida e que essas escolhas vão gerar consequências para você. Então, qual que é o objetivo de você estar assistindo esse vídeo aqui? Se for simplesmente por ver mais um vídeo, parabéns! Você está indo no caminho de alcançar seu objetivo. Agora, você pode traçar um outro objetivo. Considerar o seguinte, encontrar pelo menos uma ideia aqui dentro desse vídeo e adotá-la para a sua vida hoje, para você mudar completamente seus resultados. Quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, estabeleça um objetivo para a sua vida. E vai galgando outros objetivos na área de saúde, na área de relacionamentos, na área de carreira, dentro da sua família, entre tantas outras áreas que vão fazer bem para a sua vida. A dica número dois, faça alguma coisa ou entre a ação. Ou seja, você precisa agir. Muitas pessoas, elas conseguem até ter bem claro, definido seus objetivos, o que elas querem alcançar. Elas sabem o que querem. Quantas vezes você não ouviu um amigo, uma amiga, ou até mesmo você falar de forma apaixonada sobre construir, alcançar algo, montar um negócio, você fala todo entusiasmado de algo novo, fazer uma viagem. No entanto, essas coisas não saem do papel, você nunca se empenha completamente. E aquilo permanece apenas como um sonho. Então, são pessoas boas de sonhar. Então, apenas para ilustrar. Vamos supor que o meu objetivo seja viajar no próximo final de semana para Nova Alvorada do Sul. É uma cidade cerca de 110 quilômetros e a minha família está lá. Mora lá, minha família mora lá. Então, eu quero ir lá para desfrutar de um almoço, comer um almoço com a minha família. Então, ok. Então, a não ser que eu faça algo, como entrar no carro, dirigir para Nova Alvorada, ou pegar um ônibus, um táxi, não sei, isso irá permanecer como um objetivo que eu gostaria de alcançar. Algo bem simples. É um objetivo que eu gostaria de alcançar no próximo final de semana. Algo bem simples para você entender. Então, a gente precisa agora definir para onde a gente quer e entrar em ação. E a dica número 3 é você avaliar seus resultados, o seu progresso constantemente. Então, você precisa prestar atenção se de alguma forma você está atingindo seus resultados. Medir se você está fazendo progresso em relação aos seus objetivos. Ou talvez você já alcançou ou pode estar indo na direção errada. Então, vamos retornar no exemplo lá de Nova Alvorada, de desfrutar do almoço, comer o almoço lá com a minha família. Então, suponha que eu estou dirigindo, estou indo numa estrada, estou dirigindo na Estrada da Vida, quando uma placa indica Três Lagoas a 30 quilômetros. E a cidade de Três Lagoas, ela fica 400 quilômetros de Nova Alvorada. Totalmente em outra direção. Eu posso notar essa informação ou, como fazemos muitas vezes, escolher ignorá-la e continuar a minha jornada rumo a esse caminho. Então, às vezes a gente faz isso. Eu não sei se você já fez, se você faz, mas às vezes a gente não está prestando atenção. E o importante é a gente prestar atenção no que está acontecendo na sua vida. Então, quer um objetivo? Você tem que entrar em ação. Mas ir para o lado oposto vai te afastar do seu sonho. E agora, nós vamos falar da dica número 4, que é você ser flexível. Então, realmente, alguns enxergam as placas de sinalização da vida e escolhem não reconhecer que precisam de um rumo, precisam de comportamento novo, precisam de atitudes, etc. Então, no nosso exemplo, eu posso escolher perceber que dirigi 400 quilômetros na direção errada. O meu destino era outro, o meu destino eu fui para um outro lado. E esperar, persistir bastante tempo nessa direção. É uma direção errada. Certamente eu nunca vou chegar onde eu quero. Então, eu estou indo para o lado errado. Então, eu posso tomar consciência da placa de sinalização e decidir, explorar quais são as outras opções disponíveis para mim. Eu retomar meu caminho, ajustando meu GPS para o destino correto, ou seguir. O caminho totalmente errado. E a dica número 5, é assumir o controle da sua fisiologia, da sua psicologia, da excelência. Então, a gente precisa lembrar que os pensamentos e as suas representações internas, elas afetam drasticamente a sua fisiologia. E a sua fisiologia afeta seus pensamentos. Então, assim, na sua mente você deve ter pensamentos, imagens, sons, sensações, sabor, cheiros, para alcançar seus objetivos. Daquilo que você quer, você deve sentir já, enquanto adota uma fisiologia de já ter alcançado. Você, de certa forma, engana seu cérebro. Então, você deve sentir, sendo, tudo aquilo que você deseja ser. Para ilustrar, vou contar uma historinha verídica de um rapaz. Ele estava terminando o segundo grau e o sonho dele era ser executivo de uma instituição financeira. Então, depois que ele terminou, ele conseguiu emprego na instituição financeira, só que ele era office boy. Não era aquilo que ele sonhava. E, de moda algum, isso afetou ele, intimidou ele. Todos os dias, ele se apresentava para o trabalho de terno e gravata. E se conduzia como se fosse um dos grandes executivos da empresa. Por quê? Na sua mente, ele já era um executivo. Só por acaso, ele estava tendo uma pequena experiência como office boy. Você acha que ele foi notado? Com certeza. Você acha que ele progrediu na instituição financeira? Sim. Alguns anos mais tarde, a administração reconheceu o que ele sabia já desde o princípio. Mas reconheceu ele oficialmente. Nomearam ele como executivo da instituição financeira. Então, assim, gente. São dicas básicas, são dicas simples para poder te ajudar. Eu espero contribuir com você, realmente. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu desejo a você muito sucesso. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.